E no mês internacional das mulheres, o governo federal prepara medidas voltadas para a equidade salarial. Neste mês de março, diversas ações são realizadas para destacar o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no próximo dia 11. Aqui no Brasil, o governo começou este mês reunindo todas as mulheres do primeiro escalão. Das ministras, as presidentes de estatais, a primeira-dama Janja. Estiveram presentes nomes como Marina Silva, do Meio Ambiente, Cida Gonçalves, das Mulheres, Rita Serrano, da Caixa e Tarsiana Medeiros, do Banco do Brasil. Nesse encontro, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou que o Brasil ainda precisa avançar e muito nas ações para garantir direitos iguais a todos. Tebet antecipou que o governo deve propor o aumento da multa prevista para empregadores que pagam salários menores a mulheres, que exercem as mesmas funções que homens. A penalidade já existe na lei que instituiu a reforma trabalhista em 2018, mas a ministra acredita que o valor ainda é baixo e não impede o empregador de pagar salários diferentes. Simone Tebet disse que o governo enviará ao Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei para garantir a paridade salarial. Ele disse que vai assinar o projeto de lei para mandar para o Congresso Nacional, garantindo, porque a nossa lei não nos serve a que está lá, garantindo igualdade de salário entre homens e mulheres no Brasil. Essa medida foi uma das condições apresentadas pela ministra do Planejamento para declarar apoio à candidatura de Lula no segundo turno da eleição presidencial. A ministra Cida Gonçalves ressaltou ainda que serão anunciadas, na semana que vem, ações ministeriais conjuntas e políticas públicas que alcançam a pauta das mulheres em diversas áreas.